Música Alô você! Tudo bem pessoal? Sejam todos bem-vindos ao canal do Professor Gilmar Pessoal, esta é a aula número 4 da playlist de Cinemática Vetorial Lembrando que ainda tem a aula número 5 que é Movimento Oblíquo, tudo bem? Vamos falar de movimento de composição de movimento nesta aula A gente vai mostrar como é que funciona o movimento de um avião no ar, um barco na água de você atravessando um rio de um movimento de uma pequena gota caindo do teto Beleza? Então olha só, antes de mais nada nada é mais importante do que você aprender Fato! Mas, se você quiser me ajudar deixando seu like Compartilhando os amigos Se inscrevendo no canal, cara Toda terça e quinta tem uma aula Beleza? Olha só Vamos por aula? Eu acredito que você vai gostar Então bora, bora Bora pra aula Vem! É isso aí, meu povo! Bora, 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 bora Pra aula E hoje é dia de composição do movimento Certo! Aqui, com o professor Adelmar Olha só Primeiro Queria falar um pouco da independência do movimento Se lembrar desse camarada aqui Galilei Que fez a seguinte frase Não me sinto obrigado a acreditar Que o mesmo Deus Que nos lotou de sentidos A ação E intelecto Pretenda Que não nos utilizamos Então Sempre vão utilizar, né? Veja ali Quando Um móvel Realiza um movimento Composto Cada um dos movimentos Componentes Acontece Como se os demais Não Existissem Estranho, não? Mas olha só Que eu vou te mostrar Um movimento circular Circular? O que você acha? Várias bolinhas aqui Fazendo um movimento circular, não é? Não tem movimento? Circular? Agora eu vou trazer Um gradinho aqui Pra você poder entender o processo E agora Eu vou trazer pra você Umas linhas E eu quero que você observe A bola branca Amarela Veja Se ela sai Da sua trajetória Não sai, né? Pra ficar mais simples De você entender Eu vou trazer Mais cores Dessas bolinhas Azulzinha Uma verde E uma preta E sério Que elas Estão se deslocando Retinamente Mas um conjunto de duas E parece um movimento circular E isso eu posso provar De uma maneira mais Natural Sem sensação Como eles se tem no vídeozinho Ó, olha só Muito obrigado aqui Muito bacana Agora sim Já vamos dar uma salva No TV que acontece Esse momento Lá I got my bros And forever We're going I put my bros Before Vou trazer uma gotinha de água Caindo do teto Você consegue entender Que ela vai cair Dessa forma Repeticular ao piso Sim E eu vou ter aqui Três Velocidades Relacionada ao arraste Ao relativo E finalmente O absoluto Onde cada um Tem seu significado Para simular De forma organizada Eu vou trazer um tubo Bom Cai a gota Arrasta o tubo Cai a gota Arrasta o tubo De novo Ó Isso é possível? Sim Claro que é Sim É possível sim Dessa forma Eu vou ter Um movimento Que eu vou chamar De absoluto Que é o fixo Quem é que estava fixo Aí Vamos pensar Quem é que estava fixo A gota Tubo Ou o piso E o movimento Relativo Quem é que fez Esse movimento Relativo Quem fez? Você se lembra da simulação? E Finalmente Eu tenho que ter Um ponto material Então Quem é ponto material Quem é absoluto E quem é relativo Quando eu falo De ponto material Eu tenho que pensar Pessoa Avião Barco Gota de chuva Opa Eu tenho uma gota de chuva aí Percebeu? Outra Se eu falo de absoluto Eu tenho que pensar Imagem do rio Árvore Cidade Chão Solo Piso Opa Eu acho Eu acho que na simulação Tinha um piso Beleza E finalmente Relativo Pode ser Uma correnteza Um vento Veito Objeto Eu também tenho objeto Beleza Cara Então Então Esta relação Aqui Está Nesta simulação Assim sendo Quem é o ponto material? A gota de chuva Quem é O movimento Absoluto? O piso? O chão? O solo? E finalmente Quem é o relativo? Um objeto Esse objeto Era um tubo Que fez Esse movimento Relativo E aí Se eu analiso Ponto material Com o movimento Relativo O móvel Eu tenho um movimento Relativo Que vai ser Esse aqui Ponto material Em relação ao Relativo Quem vai ser O relativo Em relação Ao absoluto? O movimento De arraste E quem se arrastou? Quem se arrastou Foi o Um 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 O tubo Movimento de arraste E finalmente O absoluto Vai ser A soma vetorial Do movimento de arraste E o movimento relativo Então vamos somar Esses dois vetores E eu vou encontrar O movimento Absoluto Absoluto Tá aí Soma vetorial Soma vetorial Muito bom, né pessoal? Entendeu, pessoal? Processo? Agora eu vou trazer Umas dicas importantes Pra vocês, tá? Veja só Movimento absoluto É igual ao relativo Mais o de arraste Perfeito Vetorialmente Se fornecida A velocidade De um barco Ou avião Sem especificação Do referencial O que fazer? Bom Se fornecida Se fornecida Essa situação Se não foi fornecida A especificação Vamos ver Essa pergunta Um barco Tem velocidade De 5 metros Por segundo E navega Em um rio De 20 metros De largura Formando um ângulo De 60 graus Com a margem Qual a velocidade Absoluta Velocidade relativa Velocidade de arraste Pense Se A gente for considerar Sempre em relação Ao meio Do qual ele se move Se eu sempre Se considerar Dessa forma Quem vai ser O barco Um barco Vai ser o ponto material Que navega na água Portanto A correnteza Será O referencial Relativo Tá Beleza Isso é um avião Um avião Será o ponto material E ele voa onde? No ar Então O vento Vai ser O meu Referencial Relativo Beleza? Bom Então vamos Para essas Situaçõezinhas aqui Velocidade do barco Do avião Em relação ao meio É o relativo E finalmente Velocidade do meio Que é a correnteza Ou o vento Vai ser o de arraste Então vamos pegar um barco E trazer Esse movimento Veja só Se eu tenho um barco Aqui ó O que que o rio vai fazer? Vai movimentar ele Desta maneira Ou para lá Se tiver a correnteza Para lá Ou para cá Tirar a correnteza Para cá Pronto Mas ele tem que Ele não vai de lado Ele vai de frente Assim sendo Ele vai fazer Uma esteira Vai Vai fazer uma esteira Essa esteira Te ajuda A entender Quem é o movimento Relativo Ele fica Na mesma direção Da esteira Movimento relativo Movimento lateral Aqui é o de arraste Que é de quem? Do meio É no caso A água Ou seja A correnteza Se eu começar Em um avião O avião Ele está no ar E eu tenho ventos Em virtude da Diferença de temperatura Entre os ambientes Eu vou produzir Esse vento Então Ele vai ter um arraste Esse arraste Ele pode ser Para cá Ou para cá Mas o movimento dele Não viaja de lado Ele viaja de frente Então Esse movimento aqui Forma a cisteira Onde A minha velocidade Relativa Está Na mesma direção Da esteira Pegou a dica? Espero que você tenha entendido Repete quantas vezes você quiser Tá? Bom Agora eu vou trazer O rolamento Vamos pensar na roda Rotação De uma roda É isso Isso é a rotação De uma roda Portanto Eu vou ter uma velocidade De rotação Que vai ser igual a V Além dele fazer Esse movimento De rotação Ele também faz Isso de translação Translação Também vou ter Uma velocidade V Poxa Tem vetores Você consegue ver Um verde e um azul? Sim Desta maneira Eu posso Somar esses vetores Então vamos juntar Esses dois vetores Aqui Lembrando que todos eles É igual a V Somando eles Eu vou ter isso Beleza Não perde nenhum pontinho Desse detalhezinho Aqui tá pessoal Olha só Se Eu tenho Soma de vetores Vetores iguais Mesma direção Mesmo sentido Soma diretamente Vetores Com mesma direção Sentidos contrários Subtraga Quando eu tenho Perpendicular Eu tenho que utilizar Pitágoras Desta forma O absoluto Tá sendo O piso O movimento Relativo É referente Ao de rotação E finalmente O de arraste Que vai arrastar O meu carro Será O de translação Tá Bom Aqui é fácil V E V mais V Dê 2V Aqui vou cortar Aqui eu tenho Um triângulo retângulo Com uma luz de 45 graus E a soma vetorial Disse aqui Vai dar V Raiz De 2 V raiz de 2 É aqui Como eu disse anteriormente 2V Aqui ó V raiz de 2 também E observe Se você somar Esse vetor Com esse vetor Vai ser igual a V Certo? Perfeito Aqui eu vou ter 2V E aqui eu vou ter 0 Eles estão na mesma direção Sentidos contrários 0 E aí eu vou trazer Um carrinho Para vocês aqui Para a gente analisar Cada pontinho Ah e aqui é claro Para dar V Como eu falei para vocês Anteriormente Bom Foto de um carro Vai Para tirar uma foto Tem que ter Um piso E uma câmera Então O absoluto É o piso Na estrada Certo? Aqui Fotinha E eu vou verificar Em relação A esse absoluto Que Nesse ponto Eu vou ter velocidade 0 Como eu posso ver aqui Absoluto é 0 Nesse ponto aqui Eu vou ter 2V No meio Por essa relação Eu vejo que é V Desta forma Eu posso produzir Um gradiente Cara E olha que gradiente Bonito É esse triangulo Portanto Nesse pontinho Aqui Eu vou ter 1,5V Que é metade Entre esses dois Tudo bem O que você está aumentando Então Onde é que você tem Maior velocidade absoluta? Exatamente Na ponta superior Eu vou dar Foda Cara Que loucura Show de bola Bom Espero que vocês tenham gostado Espero que vocês tenham curtido E espero que vocês tenham Aprendido Porque aprender É sempre importante Aprender Aprender É sempre importante Bom Essa foi a aula 4 Falta Uma aula Que é a aula 5 Que vai ser Movimento Oblíquo Te aguardo Que é isso A drink E a presente One day If you need If I want it Then I get it Headed Headed